Música Fala galera, beleza e vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Meva E dessa vez nós estamos com mais um vídeo Não sei se vocês entenderam o que está acontecendo Eu estou regravando um comercial que a gente está fazendo para uma empresa de produtos farmacêuticos Porque um dos takes, que era o take comparativo, como eu sei para vocês A gente gravou com copos diferentes Então eu estou regravando o take do concorrente com o copo que tem aqui em casa A questão das pedras é uma coisa um pouco complexa Porque o que que rolou? Eu estou sem o tripec, consegue angular a câmera Então eu estou tendo que angular com as pedras Tinha uma opção de montar um gimbal, porém Porém essa opção montando um gimbal exige um pouquinho mais de trabalho e dedicação Então eu vou com as pedras mesmo que vai dar certo É muito simples, é muito rápido É só agora pegar isso aqui Jogar lá dentro Fechou? E eu estou vlogando hoje com uma SX50H S Essa câmera aqui Porque a minha câmera está bem ali, posicionadinha Para a gente poder fazer o take Bora Faltou um pouquinho de delicadeza Se liga só Apareceu que está rolando um terremoto Eu joguei muito forte Deixei muito alto na verdade Tem que jogar mais baixo Eu tenho que gravar de novo E está muito claro lá O take antigo estava um pouco mais escuro Porque estava à noite Talvez seja melhor eu gravar isso à noite Vocês perceberam a diferença de qualidade? Agora a gente está gravando com a minha câmera Aquela lá é a câmera emprestada do amigo meu Que foi a câmera que eu comecei a fazer vídeos E agora galera Eu estou meio que quebrando aqui um fidget spinner Pronto, deu certo Eu precisei tirar isso aqui Porque eu quero começar a fazer uns vídeos de products E aí a gente consegue colocar alguns objetos aqui em cima Para eles girarem Na verdade a gente vai tentar né Porque não era Porque esse negócio está tão alto O rolamento está muito alto aqui Só para vocês terem uma ideia Calma aí não vai dar certo Ai, não acredito nisso Meu Deus Meu Deus Ai, é alguma coisa não? Ó, só tem aqui Bom, lá falaram então Leite gelado E duas colheres Desse pó Vamos ver se é bom né Para a gente não estar fazendo propaganda de graça Eu realmente não sei Sei que também não é legal tomar leite com gelo Ó, me dá uma sustância no leite Só que não é gostoso Tipo assim, talvez Não sei O leite fica mais grosso Você sente o leite mais grosso Por mais que ele esteja com gelo Só que o gosto em si não é tão bom, sabe? Também não é tão ruim Talvez tenha gosto em negresco Mas não é bom Sabe? É como se fosse o gosto seco da negresco molhado Entenderam? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma